Brian, hoje pela Copa Amigos do Futsal, o Premier empatou por um a um com a equipe do Fênix. Conta pra gente o que você achou dessa partida de hoje? A partida foi uma hora, foi difícil, conseguiu me empatar. É, aí em volta a gente vai tentar ganhar, pra conseguir ganhar. Gostou da sua atuação hoje? O que você acha que faltou na partida pra vocês conseguirem sair com a vitória? Faltou o último gol, dá pra eu amassar, não consegui, e quase, se fosse, cheguei a vitória. Não faltou vontade, né? Não faltou vontade. É isso aí, bom descanso, boa sorte no restante da competição. Tchau gente, até o próximo jogo.